Campeã regional várias vezes, tricampeã brasileira em dupla, bicampeã brasileira individual no ano passado. Para quem tem resultados assim, a convocação para a Copa do Mundo de Bocha para a Olímpica em agosto na Irlanda era uma sequência lógica. E era esperada por Daniele Martins e pela Bocha para a Olímpica de Belândia. Mas ela não veio. A comissão técnica da ANDI, Associação Nacional do Desporto para Deficientes, acabou levando o atleta com rendimento bem inferior. O que passa na cabeça de quem passa a vida nos treinos construindo o resultado? Se ficou claro na competição que eu consegui o título de primeira colocada, se dentre todos aqueles ali que participaram da competição e que tiveram nos últimos dois anos os melhores resultados, eu estou entre os melhores, então cabe um questionamento, quais os critérios utilizados para essa seleção. A não convocação de Daniele não agradou quem acompanha a trajetória da campeã. Um blog na internet está mobilizando a opinião. A atleta também quer explicação por parte do órgão competente e até mandou uma carta para o ministro dos esportes relatando o fato. Até porque quem perde não é só a própria atleta. E o paradisporto brasileiro? Como é que fica? Meus amigos da faculdade iniciaram um movimento lindo, maravilhoso, que está realmente chamando a atenção das pessoas na internet, chamando as pessoas para comentarem o assunto, para divulgarem para os seus amigos no blog daninomundial.com. e está sendo surpreendente para mim. Muitas vezes eu fico emocionada de ver realmente o interesse das pessoas, sabe, não só pela minha convocação, mas também pela própria condução do sistema paraolímpico aqui no nosso país.